Olá, apresados companheiros. Olá, apresadas companheiras. Olá, queridos amigos e amigas de todo o Brasil, que nos acompanham aqui na Rede da Resistência, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas. Bom dia, Zoraia Vargas, bom dia, Deucélia, bom dia, Maria Melo, muito bom dia, queridos companheiros, queridas companheiras, sempre é um prazer receber vocês aqui na Rede da Resistência. Antes de mais nada, quero pedir que vocês possam me informar, por gentileza, como é que está chegando aí a qualidade do áudio, como é que está chegando a qualidade do vídeo. Informem também, por favor, a cidade, cidade da onde vocês estão acompanhando aí a nossa transmissão. Eu sempre gosto muito de saber da onde que as pessoas estão me acompanhando. Tapiratiba, São Paulo, Irvaneiro, bom dia, Tito Ferreira de Caçapava, bom dia, Márcia Pozenato. Gente, as últimas 48 horas, as últimas 48 horas, o mundo acendeu um alerta. Na realidade, meu amigo Saviano, seja muito bem-vindo. Nas últimas semanas, nós temos assistido um aumento exponencial do número de casos de coronavírus na Europa. Suzana Tino, particularmente na Alemanha, na Áustria. A Alemanha, nas últimas semanas, tem convivido com uma explosão do número de novos casos de coronavírus, do Covid. A Alemanha tem uma taxa de vacinação semelhante à nossa. Em torno de 70% da população adulta 100% vacinada, com duas doses. E esse novo surto do Covid na Europa, ele tem que ser caracterizado por ter uma explosão do número de casos ao percentual elevado de pessoas internadas. No entanto, o número de óbitos é bem menor do que na outra onda. Então, você tem uma explosão do número de casos, você tem uma alta incidência de internação hospitalar, mas o número de óbitos é pequeno. Pequeno, modo de dizer. Então, o que os especialistas, o que os cientistas têm observado? Que, na realidade, os casos graves, eles são basicamente os não vacinados. Como nós temos ainda um percentual de em torno de 30% da população que não se vacinou com as duas doses, a doença na Europa, ela acabou se transformando. E isso também já tinha acontecido nos Estados Unidos, numa epidemia de pessoas não vacinadas. Uma epidemia de pessoas não vacinadas. Beatriz, de Cruz Alta, seja muito bem-vinda. Mas o que acontece? Nas últimas 48, 72 horas, surgiu a informação, Cacau, Cacau está trazendo aqui uma informação importante. Surgiu, então, essa nova variante Omicron, Omicron, uma variante que surgiu na África do Sul, basicamente seis países do sul da África, e que revela algumas características novas da doença. Uma mutação acelerada do vírus, várias mudanças no vírus, e uma alta e agressiva incidência e capacidade de reprodução do vírus. Essa madrugada, essa madrugada, essa noite, chegaram na Holanda dois voos, dois voos chegados da África do Sul, dois voos. E os passageiros, isso na Holanda, os passageiros ficaram durante um longo tempo dentro dos aviões, foram submetidos a testes para poder desembarcar na Holanda, e 61 passageiros, 61 passageiros que chegaram na África do Sul, foram diagnosticados positivos. 61 pessoas que chegaram em dois voos vindos da África do Sul na Holanda, essa noite passada. E aí, ontem, vários países começaram a anunciar o fechamento dos aeroportos para voos vindos destas regiões. E ontem pela manhã, o Bolsonaro, para variar, foi consultado sobre a possibilidade de fechar a fronteira, proibir a entrada no Brasil dos voos que vinham da África do Sul. E ele disse que isso é uma loucura, isso é uma loucura, isso é uma imbecilidade. Hora fechar aeroportos? Nós não vamos fechar aeroporto nenhum. Sou contra essas medidas. Bom, o que ele fala não tem nenhum valor, né, gente? Ele fala, graças a Deus, que o que ele fala não tem nenhum valor. Porque de noite, de noite, o Brasil anunciou, então, o fechamento da fronteira, a proibição dos voos que vêm da África do Sul e desses outros cinco países. O que eu acho esquisito, eu acho complicado, é que o Brasil anunciou, então, que a partir de segunda-feira, a partir de segunda-feira, haverá um controle desses voos que chegam da África do Sul e de outros países. Sim, mas... E os voos que chegaram essa noite? Os voos que vão chegar hoje? Os voos que vão chegar amanhã? Quer dizer, as medidas vão entrar em vigor a partir de segunda-feira. E se um voo, se dois voos que chegaram na noite passada, na Holanda, vindo da África do Sul, tinham 60 pessoas positivas? Será que os voos que vieram da África do Sul para outros países também não vai ter uma alta incidência de pessoas testando positivo? Então, vejam bem, vou repetir, 61 passageiros, 61 passageiros, chegaram dois voos da África do Sul na Holanda essa noite passada. Eles fizeram um processo rigoroso de testagem e encontraram 61 casos que testaram positivo. Primeira pergunta, os voos que estão chegando em outros países, além da Holanda, será que também não vão ter um percentual alto de pessoas contaminadas? Não vão ter também um percentual alto de pessoas testando positivo? Me parece, me parece, me parece meio, meio óbvio, né, Francisco Silva? Me parece meio óbvio que não deve ser só no voo que foi para a Holanda. Não me parece plausível. Não consigo entender uma explicação do porquê só os voos que foram para a Holanda tem um alto percentual de pessoas contaminadas. Segundo, as medidas vão entrar em vigor a partir de segunda-feira. Sim, e os passageiros que chegaram ontem, que vão chegar hoje, que vão chegar amanhã. Então, a partir do momento que você permite que uma variável como essa, uma variante como essa, entre no Brasil, a Márcia Poserato está dizendo que a Austrália está em lockdown, entre no Brasil e se de fato, se de fato, ela tem essas características que a imprensa tem noticiado, ou seja, uma rápida capacidade de propagação, Maria Helena, é muito provável que a gente já tenha a presença dessa variável no Brasil. A Cacau disse que teve dois casos no Rio de Janeiro. Estou procurando aqui na imprensa. Reino Unido confirma dois casos do Covid-19, Omicron, Omicron. Reino Unido. Eu não achei aqui, eu não achei, Cacau, nenhum, nenhum, nenhuma notícia sobre casos no Brasil. Estou vendo aqui que no Reino Unido, no Reino Unido, nós tivemos dois casos confirmados. Agora, olha aqui, 61 viajantes da África do Sul testam positivo para a Covid-19 na Alemanha. Autoridades de saúde da Holanda disseram que 61 pessoas que chegaram ao país em dois voos vindos da África do Sul nesta sexta-feira testaram positivo para o Covid-19. Não há ainda informações sobre qual a variante encontrada nos infectados. Todos os passageiros infectados estão isolados, vão passar por testes neste sábado para descobrir se a recém-descoberta variante do coronavírus, a Omicron, pode estar circulando entre eles. Na sexta-feira, viajantes enfrentaram longas horas de espera e testes por conta da mutação do vírus. Parece muito possível que a variante Omicron tenha chegado à Alemanha, disse Kai Kroos, início para assuntos sociais da região de Hess, em uma rede social. Voos suspensos na Holanda. O que eu acho curioso é se 60 passageiros foram diagnosticados, testar o positivo, vindo da África do Sul para a Holanda? Por que razão eu devo acreditar que os voos que chegaram em outros países também não têm um alto percentual de pessoas? Marci Santos. É a pergunta que eu faço para vocês. Se, vejam bem, se nós temos nos voos que chegaram da Alemanha um alto percentual de pessoas testando positivo, chegando da África do Sul, na Holanda, um alto percentual de pessoas testando positivo, por que razão eu devo acreditar que este percentual, que esta situação não se repetirá com passageiros chegando em outras regiões? não me parece, não me parece muito razoável. Pessoal está me perguntando aqui para quem que eu vou, para quem que eu vou torcer, Regina da Costa, para quem que eu vou torcer hoje? Se eu vou torcer para o Flamengo ou se eu vou torcer para o Palmeiras? Olha, gente, eu confesso para vocês que eu não torço, eu não sou torcedor nem do Flamengo nem do Palmeiras. Sou torcedor do Inter. Sou torcedor do meu time do coração internacional de Porto Alegre. É o time que eu torço. Eu gosto muito de futebol. Bom, vocês sabem que eu gosto de futebol, mas o meu time é o Inter. Ah, vai torcer para o Palmeiras ou para o Flamengo. Eu vou assistir o jogo. Vou assistir o jogo. Porque eu gosto de futebol. Gosto de futebol bem jogado. E os dois times, os dois times, tanto o Palmeiras quanto o Flamengo, são dois times que estão aí flerteando, flerteando com o Bolsonaro. Bolsonaro, você diz no Palmeiras, mas anunciou que vai torcer para o Flamengo. Aliás, o Bolsonaro não melancia, né? Nem para isso ele... Ele é um cara que não tem coragem nem para ter um time. Eu acho que o cara que não tem um time pode não gostar de futebol, mas quem gosta de futebol tem um time, gente. Tem um time que torce, né? Então, eu sou torcedor do Internacional. Acho que a pessoa deveria ter um time. Tio Paulo, seja muito bem-vindo. Agora, ontem, ontem eu torci para o Bahia. Ontem eu torci para o Bahia, né? Gosto do Bahia. O Bahia é um time popular. Eu sou muito fã, sou muito fã da Bahia. Ainda mais que o Bahia ontem fez uma homenagem. Bahia é África, África é a Bahia, né? Então, eu gostei ontem de fazer uma... Uma... Uma homenagem para o... Para o... Para o... Para o Bahia, né? Para o Bahia. Sou Bahia. Sou Bahia e sou Internacional. Se nós tirar os dois, nós vamos sair campeão, né? O pessoal está perguntando aqui sobre o julgamento da Boate Kiss. O julgamento sobre as vítimas da Boate Kiss. Muito importante essa pergunta, gente. Eu... Você sabe que eu sou de Santa Maria. Sou uma pessoa que acompanhei muito de perto. Todo esse tema da Boate Kiss. Semana que vem eu quero fazer uma live com familiares aqui. Eu quero trazer todas as informações para vocês aqui sobre o julgamento das... Né? Dos acusados de serem os responsáveis por esse incêndio trágico, né? Duzentos e quarenta e dois. Duzentos e quarenta e dois jovens perderam a vida na nossa cidade, Santa Maria, na minha cidade. Vítimas dessa... Desse incêndio, né? E eu vou... A partir da semana que vem, né? A partir da semana que vem eu vou... Vou fazer uma cobertura aqui para... Para manter vocês informados aí dessa questão. Bom dia, vereadora Ana Barros. Seja muito bem-vinda, vereadora Ana Barros. Bom dia, Rosa. Bom dia, Manuel. Quem não me disse a cidade, indiga a cidade. Quem não curtiu, pode curtir. Quem não compartilhou, pode compartilhar. Vadir Damus é torcedor do Vasco da Gama, Regina. Vadir Damus é torcedor do Vasco da Gama. Quem não deu o like, pode dar o like. Quem não curtiu, pode curtir. Importante é você dar o like, você curtir. Você nos dizer a cidade de onde você acompanha o Rio Grande do Sul. Bom dia... Bom dia... Silas, como está o cenário do governo do Rio Grande do Sul. Olha só. Hoje, hoje... PSDB está anunciando que hoje... Bom dia... E aí, Paulo Quadrado. Sempre fui baiano, Paulo Quadrado. Sou baiano, né? Hoje... Estão anunciando que hoje... Vai acabar a apuração das prévias... Das prévias do PSDB. Imagina se fosse nós, gente. Imagina se fosse nós. Imagina se fosse o PT. Uma semana... Já passou mais de uma semana... Eles não conseguem concluir a apuração das prévias. Eu não sei, né? Não sei. Não sei qual é o prognóstico. Não sei o que vocês acham. Se ganha o Leite ou se ganha o Dória. Acho que o que ganhar deve fazer 2% ou 3% na eleição. 2% ou 3% na eleição. Mas o... Esse... Eduardo Leite... Ele já anunciou... Ele já anunciou... Ele não é candidato à reeleição. Não é candidato à reeleição. Então, nós temos uma eleição no Rio Grande do Sul... Onde nós não teremos candidato à reeleição. Nosso candidato... Nosso pré-candidato no Rio Grande do Sul... O deputado estadual Edegar Preto. O deputado estadual... Já foi 3 vezes o deputado mais votado do nosso estado. É um ótimo deputado. Para a liderança nova do PT do Rio Grande do Sul. E nós vamos, então, apresentar ao povo gaúcho o nome do Edegar. Temos feito um diálogo forte, um diálogo importante com vários setores da sociedade gaúcha. Nós já governamos o Rio Grande do Sul duas vezes. Bom dia, professora Celita. Grande liderança. Professora Celita de Santa Maria. Nossa sempre-veredadora. Sempre é muito bom ter a presença da senhora aqui, professor Celita. Então, é uma eleição totalmente nova no Rio Grande do Sul. E o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, que eu sou presidente, nós temos nome para ir para a disputa real. Para ir para o segundo turno. E assim como nós já governamos o Rio Grande do Sul com o Olívio Dutra, com o Tarso Geno. Meu amigo Márcio, seja muito bem-vindo, Márcio. Márcio Guildo e Farroupilha, seja bem-vindo. Assim como nós já governamos o Rio Grande do Sul com o Olívio e com o Tarso, nós vamos voltar a governar o Rio Grande do Sul. Vamos voltar a governar o Rio Grande do Sul com o nosso querido Degar Preto. Nome forte, nome importante. Eu estou bastante entusiasmado. Estou muito entusiasmado. Grande Gilmar. Onde é que tu está, Gilmar? Gilmar, que cidade tu se encontra? Hein? Rapaz. Vamos fazer um trabalho bonito aí no nosso interiorzão, Gilmar. Vamos fazer a diferença e vamos construir um grande palante para o Lula e um palante para o Edegar Preto no Rio Grande do Sul. Essa é a luta. Essa é a luta. Tá bom, meu povo? Salve o Bahia. Salve o Bahia. Bom dia, Jussara Matheus. Seja muito bem-vindo. Então, tá bom. Quem não compartilhou, pode compartilhar. Quem não curtiu, pode curtir. que ainda não nos informou a cidade onde a gente pode encontrar vocês. E os bolsonaristas estão nervosos. Quando os bolsonaristas estão nervosos, eu sei que aqui nós estamos no caminho certo. Nós estamos no caminho certo. Obrigado, Dário Nunes. Obrigado. A todos vocês. Minha amiga Clair Silva Rosa, de Paro, Bé. Seja muito bem-vinda. Muito obrigado, Meire. Meire. Mas o mandato do senador Paulo Paim termina só em 2026. Paim anunciou que não será. Gilmar, esperança do sul. Muito bem-vindo, Gilmar. Seja muito bem-vindo. Esperança do sul. Viu, gente? Muito bom, gente. Muito bom. Esperança do sul. Muito bom, Gilmar. Oi. Só que eu vou concluir aqui. Já vou manter aqui vocês informados das coisas. E aí, mais tarde, a gente volta para concluir o nosso trabalho. E quando a gente vê que os bolsonaristas começam a reagir, a gente sabe que a gente está no caminho certo. A gente sabe que a gente está no caminho certo. O Paim anunciou que em 2026 não será candidato à reeleição, Ana Barros. O Paim anunciou que em 2026 não pretende mais ser candidato à reeleição. Mas em 2026 ele vai completar 32 anos como senador. Trinta e dois anos como senador. Paulo Paim, senador importante do nosso estado, do nosso país, que anunciou, então, que não pretende mais concorrer à reeleição. Ele que está completando 32 anos, estará completando 32 anos do Senado em 2026. Falta tempo ainda. Forte abraço, povo. Tamo junto. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. 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 Obrigado.